Fala aí galera, aqui que tá falando o Léo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zuriken Battle Dessa vez pessoal pra fazer alguns summons, não com Dragon Stones, mas com os tickets aí do Red Zone Então, depois de ter finalmente concluído todos os Red Zone, vamos aproveitar agora um dos benefícios que ele traz Que são os tickets exclusivos, pra você tentar adquirir alguns cards relacionados ali a temática do próprio Red Zone A gente vai começar aqui pelo do Wicked Bloodline, que foi o que eu terminei primeiro Inclusive, a recompensa é menor, né, porque são menos estágios Então você não tem um número tão grande de confrontos ali, né, pra serem feitos E a gente vai aproveitar aqui, ver se consegue arrumar alguma coisa Tem vários cards já super antigos, né, mas de repente dá pra aproveitar uma coisa ou outra E também alguns cards LR, tá, esses banners também tem card LR Esse daqui eu acho que tem uns 5 ou 6 cards LR E vamos ver se de repente pinta aí alguma coisa Então a gente tem aqui o do SSR garantido, né, das missões extras E também o natural, que a gente tem 35 Dá pra fazer aqui 5 multi-summon E vamos começar aqui por ele Ver o que que dá Então vários cards do Freeza, né, também do Cudder aqui como principais E escondidos ali no meio, alguns cards LR Então, vamos lá, vamos começar aqui E ver o que que sai aqui desses tickets do Red Zone Bom, Goku Solitário Vamos começar por os normais e a gente termina com os do SSR garantido, né Então aqui teremos 7 cards Esse daqui eu acho que não vai ter nada É, só os ACR Isso, só o Goku Ok, vamos, vamos seguir aqui Mais uma chance Ó, Goku e Kuririn Agora vamos ter um cardinho principal Vamos ver qual que vai ser É que aí também, tipo Não adianta muito, né Todos os cards principais São não exclusivos, então Difícil ter alguma grande novidade Poderia ter do Canfest aqui, né Acho que não custava nada Colocar um Metal Cooler AGL Um Freeza Transform Aí, veio o Cooliza Tipo É, sem Sem muita moral aqui, velho Tá É, se não vier um LR milagroso Você tá na roça Então, vamos lá, outra chance Vou curtir o Rank apenas Forma base Veremos Desover Freeza Bom Bem poético aqui, né Desover Freeza num banner Do Wicca do Outline É, vou nem Freeza AGL Também Sem muita expectativa Ah, aqui dá pra usar Esse Terceira forma dá pra usar Esse ainda não deixei no máximo Boa Ainda com direito a 2 Essa se erra Vai vendo Tá aí Então Ok Pelo menos uma coisa útil A gente tirou daqui E Aqui os dois últimos Muti Ah, veio o trio aqui Certo Vamos lá Acho que desses principais Só a terceira forma ali mesmo Que dá pra eu aproveitar É, veio o Golden Freeza AGL de novo Guldo É, só isso mesmo Pô, nem passei a animação de 3 SSR Isso é da hora, hein De 7 vir 3 SSR Pelo menos a chance De ser algo interessante Era maior, né E, bom Aqui o último Muti Vamos lá Ó, tem Que dá pra eu aproveitar Que dá pra eu aproveitar Ah Que dá pra eu aproveitar Rainbow Tudo mais Porra, um LRzinho aqui pra fechar Essa é chique, hein Pra encerrar aqui Esse Smooth Não, vê esse Freeza Cansado Na época dele era bonzão, velho Mas Não tem a mínima chance Hoje em dia É, bem Bem flopado Como dizem aí, né Esse, esse Muti Bom Aí depois você faz Aqui ele some, né E a gente tem agora Os 3 SSR garantidos Então Vamos ver Começando aqui por esse Goku e Tranks Nossa O que será que vai vir, né Será que vai vir um SSR É óbvio, né Pelo menos essa certeza A gente tem aqui, né Ah Gol do Rikumi Da hora Dá pra, dá pra aproveitar Primeira copiazinha pra ele É engraçado também Que Originalmente eu peguei Esse card Nos tickets Foi Alguma coisa ali De Acho que Celebração Mundial Puta Não lembro agora Mas foi nessa pegada aí E agora Outra cópia Nos tickets também É que aqui Além de Wicked Bloodline A gente tem Terrifying Conquerors, né Então Exponde um pouco O leque aí De opções Tá Vamos aqui pra Segunda tentativa Opa Eu tô numa turma aqui Tudo bem Tudo bem Ainda bem que a gente Tem essa certeza, né Ah Gálico Jr Boa também Boa Dá pra aproveitar Consegui Eu tenho ele Zeradão Consegui Não sei em que situação Mas a primeira cópia Aqui pra ele Não tenho certeza Se foi com ticket Eu acho que não Mas Uma cópiazinha aqui pra ele Bom card aí também Tá Bom suporte Bons links também Bem da hora E Pra fechar Vamos ver Caramba Fechasse com um LR aqui Ia ser lindo demais, né VVD Tá ali no bolo Aí ó Fusão Super VVD VVD do Blue A gente teria essa certeza E Hum Vai trocar Nossa Maior suspense E Ah sim O LR aí Boa Jackzão Então gostei 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 aqui da Da dramaticidade Do negócio, né Foi uma Narrativa aqui Impecável, né Se tivesse escrito isso Não tinha dado certo Então Conseguimos 3 caras úteis Aqui no SSRI garantido Sendo o último deles Justamente Um LR Inclusive com recente X-Times Awakened No global, né Então Bacana Mais uma cópia aí Do Bojack Eu já tinha uma, né Acabei investindo nele Tinha feito a outra Outra versão Na raridade inferior Mas aí É Inserir ali junto No investimento dele E agora Uma outra cópia Tá aí, ó Legal Tá Fechamos aqui então O O Summon Do Wicked Bloodline Aí agora tem a versão do filme E do GT Tá Que é um pouco melhor O do 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 filme é o mais foda Porque tem Vários cards, né Tem mais de 10 cards LR ali no meio E alguns outros aí Que podem ser úteis também Mas É Opa Mas Encerramos aqui Dessa maneira Tá aí, ó Tivemos Sete SSR Não Teve Dois ali Do Golden Freeze Então foram oito É E os últimos três Úteis E também o Freeze Da terceira forma Então Tickets aí Que eu não paguei nada Por eles Só o esforço ali De concluir os estágios Mas Acho que foi Foi interessante aí Deu pra Deu pra melhorar Alguns cards E Finalizando Aí com LR Poderia ter sido mais cards LR? Poderia, né Mas Só de ter sido um Já fiquei Satisfeito Beleza? Então Aqui é É isso Comente aí Se Ao você concluir Esse Red Zone Se você Já fez aí Todos eles Conseguiu alguma coisa útil Nesses tickets Tá? É Como a gente viu Tem alguns cards LR Ali no meio Então Talvez sua sorte Tenha sido melhor, né Mais favorável Do que Do que a minha Mas Eu Diria que fiquei satisfeito aqui Velho Poderia ser muito pior Tá joia? Então É É isso Vou ficando por aqui Espero também que tenham gostado E também se gostarem Não esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau